Não deixe eu me arrepender João, cola do meu lado, tranca um cadeado, põe alarme em mim Não deixa eu chorar no quarto, pensando em você, João Não deixe o tempo apagar, eu posso te esquecer, João Me liga toda hora, vigia minha porta, cuida do meu coração Resolve os meus problemas, me leva pro cinema, depois até a lua Me traz uma estrela, me faz a gentileza, comete uma loucura Me leva no seu bolso, me faz de travesseiro, me pendura em seu pescoço, feito um amuleto Você me tem nas mãos, mas não aperta, João, que eu escapo entre seus dedos Me leva no seu bolso, me faz de travesseiro, me pendura em seu pescoço, feito um amuleto Você me tem nas mãos, mas não aperta, João, que eu escapo entre seus dedos Me leva no seu bolso, me faz de travesseiro, me pendura em seu pescoço, feito um amuleto Você me tem nas mãos, feito um amuleto Você me tem nas mãos, mas não aperta, João, que eu escapo entre seus dedos Me leva no seu bolso, me faz de travesseiro, me pendura em seu pescoço, feito um amuleto Me leva no seu pescoço, feito um amuleto Você me tem nas mãos, mas não aperta, João, que eu escapo entre seus dedos Eu me leva no seu pescoço, feito um amuleto Eu me leva no seu pescoço, feito um amuleto Você me leva no seu pescoço, feito um amuleto Obrigado.